E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, bem conhecido como Phantom Pumpkin, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen, e eu tô de volta. E hoje eu vou entrar pra vocês uma live em VGC 2019, Moon Series, já que hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de VGC, e pra ser sincero, eu não joguei nada de VGC 2019 ainda, quer dizer, não joguei nada de VGC 2019 em Moon Series ainda. Tudo que eu joguei até agora foram umas quatro partidas pra testar o time antes da live, e antes disso eu não joguei absolutamente nada. Mas a parte boa é que aparentemente a low ladder não está tão low ladder como normalmente é, assim, eu achei que o nível até que tá maior do que as low ladders normais. Mas enfim, pra essa volta eu achei que seria legal trazer o time que me derrotou no Internacional de São Paulo, exatamente o mesmo time, só muda o item da Lunala, que foi colocado o Zimove. Que é o time que o Ashton Cox e o Jeremy Rodrigues criaram, o time de Zirnias e Lunala, que vem com o Smeargo, o Fouco Sesh, o Faker, o Lobly Keys, o Follow Me, o Spike Shield, totalmente suporte, eu vou ler, são quatro pokémons de suporte e os dois pra bater, os dois lendários. Zirnias e o Romance com o Substitute. O original era Modest, mas eu gosto dele, Timid. Eu gosto de, pelo menos, Speed Tycoon Vail e tal, e eu gosto também, em uma situação que eu tenho as urnias do Nala, desculpa por isso... Em uma situação que eu tenho as urnias do Nala, em campo, eu posso usar Geomancy e Psy Cup na mesma rodada, por isso que eu mudei pra Timid. Eu achei que, assim, eu enfrentei o Ashton Cox quando ele tinha uns urnias Modest, e depois eu enfrentei o meu amigo Vitor Kitts, quando ele usou o mesmo time, só que com o Timid. E eu senti que eu tive muito mais trabalho quando encontro o Kitts usando o Timid. Assim, os urnias me deu muito mais trabalho, apesar de eu ter perdido as duas, eu achei que os urnias funcionavam melhor assim. Incineroar, que é padrão em todos os times de VDC, praticamente, a menos que você queira usar Torraquete. Lunala com Lunalium Z. Aliás, agora que eu percebi, né? O time mudou. Eu nem tinha me tocado nisso. Eu vi, assim, eu falei do Psy Cup, mas ele não tem mais Psy Cup, ele tem que ter Wind. Eu não gosto de ter Wind, eu vou botar Psy Cup. Enfim. Psy Cup Lunala pra copiar os status dos urnias. Toxicroak e a Shot Vest. Tem Low Sweep, e eu tenho minhas dúvidas se eu prefiro Low Sweep com relação a Faint. Mas por enquanto eu vou deixar Low Sweep. E aí, Crobat, Safety Goggles, pra entrar em Spore, ajudar com o matchup contra a Mongoose, que não é dos melhores. Tem o Incineroar Lunala, mas é basicamente isso. Mas o Incineroar já não ajuda tanto se for um time de Kyogre, por exemplo. Então, o Crobat é bom pra isso. E aí também, totalmente suporte, como eu falei, tentar fazer os urnias Lunala ganharem a partida. E vamos lá, então, procurar uma partida. Ver. O que a gente acha? Temos uma partida aqui contra o Dialga Kyogre. Ok. Não é dos piores matchups, também acho que não é dos melhores. O Dialga pode ser meio chato, mas como não é de Kyogre... Assim, o Dialga totalmente para o Kyogre, mas contra as urnas ele é médio, contra o Lunala ele é médio. Eu gosto bastante do Toxicroak nessa partida. O Toxicroak é muito bom. Inclusive, eu acho que o Toxicroak Zerner seja uma boa ou o Toxicroak Lunala. O Toxicroak Lunala é interessante também. Eu acho que eu gosto mais do Toxicroak Lunala, porque o Toxicroak lida com o... É razoavelmente bom contra o Dialga, lida com o Kyogre... Pode lidar com o... Coco, embora o Z-move vá der pra caramba. Ajuda contra o Incineroar e contra a Tsarina. Só não lida bem com o Landrus, mas aí eu tenho a Lunala que é mais rápida e pode dar um Z-move no Landrus que... Se não for Assault Vest, eu imagino que mata. Eu não fiz o cálculo, pra ser sincero, mas eu acho que mata. Aí eu gosto dos Urnias... E... Crobat talvez? Não. O próprio Incineroar mesmo. Eu acho que Intimidência pode vir a ser útil. Embora o Smyrgle também é bem interessante nessa partida. Eu vou com o Smyrgle. Eu acho que eu prefiro o Smyrgle do que o Incineroar nessa. Vamos ver... A Scarf Kyogre. Beleza. Agora eu gostaria de ter o Indy na Lunala, mais do que o Psycup. Eu acho que eu vou dar Fake Out no Coco, pra evitar um Water Spot Z-move. É, acho que eu vou fazer isso. E eu vou pra... Enfraqueceu o Kyogre, vamos pro Psy-shock. Eu vou enfraquecer o Landrus, pra mim isso é ótimo. Eu sei que o Landrus não é Scarf, então com certeza o meu é o Nala mais rápido. E... Eu vou ter que fazer um Jab no Coco. Eu tô com medo dele dar uns moves no Toxicoco, se eu perder o Toxicroak me complica contra o Kyogre. Mas eu não sei se eu tenho outra escolha além disso. Posso trazer o Sméagol. E aí eu fico no Sash... No Sash. Eu acho que vou trazer o Sméagol, eu não quero levar Dan no Toxicroak. E vou pra matar o... Eu acho que não é possível que eu não mate o Landrus. Eu acho que era o melhor programa pra eu usar isso. Porque eu precisava matar esse Landrus de qualquer jeito, porque aí meu Toxicroak fica muito bom nessa partida. E aí... O Ronaldo é bem interessante também. É que a Lunada é neutra contra tudo né Posso dar fake out Mas precisa de choque no Kyogre Porque eu já sei que ele é Scarf E aí eu guardo o Toxic Rook Pra ele dar com o diálogo Ele vai dar Trick Room eu imagino Não, foi direto destacar a Lunada Minha Criss aumentou Que ótimo que meu Lovelix não vai errar agora Eu vou pro Follow Me Caso o Koko queira dar um Um Z-move na minha Lunada Pra acabar com ela E vou pra matar o Koko Pode ser que ele dê Protect Mas não sei se isso é muito problemático pra mim não Porque se ele der Protect E atacar com o Diálogo Vai me trazer o meu Smirgrup pro 7 Não, nem vai trazer pro 7 Porque eu tô com um bônus de defesa especial E aí na rodada seguinte eu dou o Psy Shock E enfraqueço ou o Kyogre Ou mato o Koko E aí isso provavelmente já vai ser O suficiente pra me ajudar a ganhar a partida Com os Earners no final E eu acho que ele saiu da partida Porque vai zerar o parâmetro dele Beleza, me livro do Koko Agora eu posso entrar com o Toxicroak E clicar low kick no Diálogo Ou low sweep No Kyogre Não, no Kyogre não é o problema Eu só preciso matar o Diálogo Que aí eu ganho o jogo com o Toxicroak Porque o Kyogre não pode se prender em golpe de água Posso dar fake out também Não, acho que fake out não é jogado Acho que é só dar low kick mesmo, mas Um Gast Bin Hum, eu critei Isso provavelmente cortou Mas assim O Kyogre não matava meus Earners Vamos dizer que eu não tenha critado Ele vai dar um Flash Cannon Vai dar um bom dano no meu Toxicroak Aí na rodada seguinte Ele vai recuperar meu Toxicroak com o Waterspout Eu não acho que o Diálogo Eu mataria de qualquer jeito O meu Toxicroak Mas aí meus Earners matava com o Moonblast no Diálogo O Waterspout não matava meus Earners Como eu falei E aí dava na mesma Eu estaria com só Talvez menos vida nos Earners Mas o meu Toxicroak Ganhava do Kyogre de qualquer jeito Então vamos GG para o meu adversário E você vê, não foi uma partida ruim Eu acho que ele podia ter feito De jogados melhores Mas assim Para alguém que estava no 1030, 1040 Eu achei que O cara jogava bem E um time muito parecido com o meu Só que eu tenho Crobat E Smirgol Ele tem Coco e Cartano Nossa, partida é difícil Acho que eu preciso do Toxicroak Quase, com certeza E eu preciso tomar cuidado só do Lunala Vou com a minha própria Lunala Incineror também é fundamental Por causa do Lunala dele Da Cartano E os Earners Porque os Earners e as Earners É muito difícil no MyChap Porque não vale a pena trazê-lo Fica só a mesma coisa que eu Vamos entrar com o Incineror aqui E proteger Caso ele queira dar o Z-Move Com a Lunala Ah, foi ótimo Melhor jogada impossível Vou dar Fake Out na Cartana E Psy-Shock no Toxicroak É que eu acho que ele entra com o Incineror dele Aqui agora No lugar do Toxicroak E essa é uma jogada Que eu não sei o que eu faço Posso dar o turn no slot do Toxicroak E eu queria ter o Indy nesse momento Acho que realmente ter o Indy Deve ser a melhor opção E aí eu Vou clicar no GastB no Toxicroak Sério Nossa, achei essa jogada tão ruim Sem me deixar matar o Toxicroak Ele ia perder o meu Incineror por nada Enfim Por diante só dar o Psy-Shock no Toxicroak matado Não esperava que ele fosse fazer isso Eu vou dar Low Sweep na Cartana Não, eu vou dar Low Sweep no Toxicroak E Psy-Shock no Toxicroak Porque se ele der Entrar com É que eu não queria dar Low Kick Porque a Low Kick não vai dar nada na Cartana Ela é muito leve E aí eu vou dar Psy-Shock no Toxicroak Não, vou dar MbS no Toxicroak Por que você tá fazendo essas jogadas? Não faz sentido Bom dano, bom dano Só se a gente tiver trazido o Incineror É a única explicação Agora eu vou dar Se ele for modo Eu sou mais rápido do que a Lunala Isso me faz querer dar o Z-Move nos earnings É o que eu acho que eu vou fazer Eu vou dar Low Sweep na Cartana Pra me livrar dela Que eu devo ser mais rápido Talvez não Não acho que não sou não Ou L Mas acho que ele não me mata de qualquer jeito E vou dar o Z-Move nos earnings Se for mais rápido eu dou um bom dano Ah, ele foi mais rápido Mas eu Eu preciso do É, não foi meu jogo muito bom Eu preciso meio que sacrificar os earnings aqui Mas aí o Lunala vai ganhar de qualquer jeito Por que eu não acho que eu mato como um Ghost Bean A Lunala dele Ah, é É, essa jogada Não devia ter dado Z-Move nos earnings Eu devia ter atacado A Cartana E depois pôs um jab nos earnings Essa jogada me matou E os earnings não ter morrido aqui também Foi muito ruim Eu vou ter que conseguir um Double Protect Provavelmente Bom, consegui Vamos ver se eu conseguir É, não Se eu sobreviver talvez Mas acho que eu não sobrevivo Ah, foi pro Z-Move Boa É, então agora GG GG pro meu adversário É, eu vou voltar com Tailwind mesmo Eu vou Acho que o Z-Move não tá ajudando em nada E talvez colocar Fenty no Toxicroak Por enquanto não, mas Ah, aquela jogada foi muito ruim Eu sabia que eu não ia ser mais rápido Mesmo assim eu fui Mesmo assim eu fui pro Com o Toxicroak na Cartana Em vez de ir com o Lunala Hum Zerniaz e Z-Migl Talvez Toxicroak é importante também Hum Hum É, Toxicroak e Zerniaz Acho que ele lida com praticamente Tudo que ele passa Tendo no team dele Toxicroak lidando com Kyogre Possível Kyogre Tornado Lida com Tornado De Sirena Qual que é o lead que ele dê de Zygarde Se ele Começar com o lead de Staka-Taka também Então vem só um lead de Toxicroak Não ajuda muito Lunala vem atrás E Acho que O próprio Crobat Raze é bom contra o Zygarde Crobat é bom contra o Toxicroak Contra a Zygarde Eu gosto do Crobat nessa Eu gosto do Crobat nessa Hum Contra Tornado Se for esse move mata Com certeza Mas se for normal Não mata Mas eu estou em uma situação Muito ruim Será que eu sacrifico os earners aqui Mas eu não vou estar em uma situação Muito ruim Se eu sacrificar os earners O tempo está acabando Vou dar fake out E trazer o Lunal Não posso deixar ele dar o Zygarde no Toxicroak Não posso deixar ele dar o Zygarde no Toxicroak Beleza Agora aqui acho que eu entro com o Crobat Eu não quero levar o Hurricane Eu preciso do Toxicroak ainda E tento me livrar do Staka-Taka Porque ele não tem entradas Para o Zmovie Ah Eu preciso me acostumar com esses danos do Zmovie Eu não achei que fosse me matar Eu preciso me livrar de qualquer jeito Esse Staka-Taka Tem alguma chance É Assim Me livrando do Staka-Taka Eu ia ter o Zerners contra o resto do time dele O que na verdade Eu acho que eu tinha uma boa chance de ganhar Mas enfim Rockslide, Rockslide Agora eu perdi Já se parti Porque eu ainda Eu ainda ia ter o Toxicroak O Toxicroak ia ser mais lanco Do que quase todo o time dele Eu ia ter o Zerners E aí É O Crobat ia ser meio que peso morto Mas Eu ainda ia ter o Toxicroak e Zerners Que eu achei juntos Tinha uma boa chance de ganhar Ainda mais que o Toxicroak Tinha a chance de recuperar a vida Quando o Kyogern Entrasse em campo Hum Tomar cuidado com o Defyred Eu gosto de esmergo os Zerners Nesse Nossa O Crobat é bom Mas trazer o Toxicroak Contra o Kyogern É complicado Eu acho que vou com o Zerners Toxicroak Lunala Porque eu tô com medo desse Kyogern Por isso eu tô trazendo o Toxicroak E aí O Crobat Porque o Crobat Com o Safety Globals Ajuda contra o Contra o Amun Ajuda contra o Zerners Ajuda contra o Toxicroak Acho que eu protejo o Zerners E... O que é que ele vai dar a superção de Skystrike aqui ainda? O que é que ele vai dar a superção de Skystrike aqui ainda? O que é que ele vai dar a superção de Skystrike aqui ainda? O que é que ele vai dar a superção de Skystrike aqui ainda? O que é que ele vai dar a superção de Skystrike? O que é que ele vai dar a superção de Skystrike? Enquanto ele não tem a superção de Skystrike aqui por um pouco de Skystrike aqui Antes que ele dê o Zingove Imagino que seja nele E ele também não tem entradas Para essa Double que eu tô fazendo Ah... A questão de Skystrike Quer dizer, só não teria feito a diferença porque eu ia para o Skystrike Ok, perco o power hurt Hummm Agora eu clico Moonblast nos Zerniaz e tenho o Wind, porque se ele der o Diomancer eu posso dar pro PsyCup depois O problema é se ele for time de Zerniaz Isso é um saco tentar descobrir Nossa, eu podia ter dado Moonblast pro PsyShock Eu não gostei de ser jogado dele Moonblast pro PsyShock é uma jogada muito fácil pra mim Fazer Substitute com Zerniaz e vou clicar pro PsyShock no Among Us Por favor, diz que você... Ah, aquele do Protect Agora eu posso dar Moonblast nos Zerniaz e... PsyShock nos Zerniaz Eu tenho Crobat e Toxic Croke atrás, eu não me preocupo se ele sacrificar o Among Us pra matar meu Lunala Essa é a parte Low Ladder do que dá a minha partida Eu vou dobrar nos Zerniaz e... Dobrar nos Zerniaz, peraí É, eu vou dobrar nos Zerniaz mesmo Se ele der Double Protect... Não, eu não vou dobrar nos Zerniaz, eu vou dar o Diomancer normal, mesmo sem o Power Herb Vai dar o PsyShock nos Zerniaz Porque se ele der Protection nos Zerniaz pra matar meu Lunala com o Incineroor Eu entro com o Toxic Croke e mato os Zerniaz com Fake Out É, exato Bom, agora ele provavelmente vai se livrar da Clear Smog nos Zerniaz e Flare Blitz com o Incineroor Ou algo do tipo Mas agora eu acho que não tem problema porque Toxic Croke pro Bat vence o jogo no final Apagar pra Barry não tem problema Quer dizer, eu não tenho Brave Bird, agora que eu lembrei disso Ok, talvez complique um pouquinho, mas ele era Slade Bomb e não me deu Poison Tanta beleza Eu não gosto de Croke pro Bat sem Brave Bird Eu vou entrar com o Toxic Croke pra dar Fake Out no Among Us pra evitar que ele dê Ridge Powder E aí eu mato o Incineroor Com ele apaiar pra Barry não tenho que me preocupar com o Super Barry E é isso Beleza E agora é GG Porque é só dar Moon Blast Mas, é, deu Forfeit Beleza, dá tempo de mais um Vamos ver então se a gente acha uma partida Partida contra Dialga, Celestila Lunala Cineror Tapulele, Toxic Croke Alguém realmente não quer perder pras Ernias Mas o Lunala é muito bom nessa partida Incineroor é muito bom nessa partida também Eu acho que vou começar com o Incineroor Lunala Porque a única coisa que realmente ameaça o Incineroor é o Toxic Croke E aí eu tenho a Lunala Tô pensando se vale a pena trazer os Ernias mesmo assim Eu acho que vale Os Ernias é muito bom E... Acho que ainda vale a pena o Smeargle Mais do que o resto Toxic Croke não... O Incineroor parece ser meio chato sem o Toxic Croke Mas ainda assim eu acho que eu gosto mais do Smeargle nessa Mas ainda assim eu acho que eu gosto mais do Smeargle nessa Né? Nesse Smeargle nessa é meio chato, mas ok Vamos saber que não é Scarf Lele Eu posso entrar com o Smeargle Talvez colocar alguma coisa pra dormir Agora ele no Smeargle vai ter o Fake Out mais poderoso de todos Seria uma pena se eu não pudesse usar o Fake Out Mas eu posso dar 9 Lickies ainda E eu o farei Logo após eu matar a Laser Ah, acertei que delícia E a GG, olha só, tem que ter até de mais um Ele deu Forfeit Eu realmente queria ter Brave Bird no Crobat Eu acho que o Nala O Nala e o Smeargle É uma lead boa Eu acho Pressão de Fake Out boa Talvez o Nala e o Toxic Croke Acho que não, acho que eu gosto mais do Nala e o Toxic Croke Fake Out acho que é melhor dele Xernia e... Tem dúvida se o Smeargle é realmente necessário nessa partida Tô pensando mais por causa do Amunus Smeargle 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 Redireção é bom Fake Out é bom Sneror tem Intimidate só Chuva com Smeargle Apesar de que eu não vou poder botar pra dormir as coisas por causa do Coco Não foi das melhores leads Enfim Vou tentar empatar os Tailwinds e vou ter que sacrificar o Toxic Croke aqui Tudo bem, acho que o Toxic Croke não é tão importante nessa partida, dá pra sacrificar ele Ok, empatando os Tailwinds Vou dar pro Side Shock aqui no Crobat Eu entro com o Smeargle aqui De novo Essa é a parte Low Ladder da partida Trouxe pro Session, beleza E... Posso matar o Coco agora? Quer dizer, o Coco pode dar Z-Move Calma aí Se ele der Z-Move na Lunada eu posso ficar em Maus Lençóis Tem que usar Z-Move daí, pode ser o Groudon também Eu vou pra matar o Coco Não sei se o Z-Move vai ser a minha melhor escolha, mas assim Eu preciso aprender a usar Z-Move E der Fake Out pra matar o... Coisa Se bem que ele provavelmente é SaltVest, né Acho que não foi um jogado muito inteligente quando ele já tinha mostrado ElectroWeb Não, ok, matei Eu vou entrar com o Toxicroak Vou deixar os Zerniaz dar o... O Geomancy... Ah, eu não tenho mais... Sai, Cope Eu tô me confundindo muito com isso Minha jogada não era pra entrar em Toxicroak Meu Toxicroak parece ser mais rápido que o Groudon ainda Hum... Eu vou dobrar nos Zerniaz porque eu acho que meu Toxicroak é mais rápido, não é que seja um Groudon muito rápido Ah, droga É, perdi essa Eu apostei que era mais rápido que o Groudon e perdi Se eu soubesse, tinha dado Fake Out nos Zerniaz e... Fake Out nos Zerniaz e que mais? Sai Choque E aí os... É, acho que essa seria sido com certeza minha melhor jogada Acho que não valia a pena ter arriscado esse... Descobrir a velocidade dele Enfim Posso tentar ter Wind de novo Protect Caso ele queira atacar só os Zerniaz Mas ele deve dar... Hum... Vamos ver, talvez eu tenha uma chance Se ele errar o Press Spice Blades Não, ele não errou o Press Spice Blades É, ele precisaria errar dois Press Spice Blades de qualquer jeito Enfim, de jeito que meu adversário E eu vou acabar a live por aqui, um pouquinho enferrujado Mas espero melhorar um pouco nas próximas Se vocês gostaram dessa live, dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Se inscreve nos comentários que você achou E eu vejo vocês na próxima live Falou!